Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu vou falar sobre a minha experiência na Disney. Muita gente tem perguntado lá nos stories porque quem acompanhou o projeto Embeleza dos Sonhos que começou no nosso EBS A9, em maio desse ano, eu acompanhei três influenciadores que venceram o concurso Embeleza dos Sonhos e aí nós fomos numa viagem dos sonhos pra Disney. E quando eu retornei, que foi esse domingo agora, eu falei no Instagram que eu acabei não me decepcionando, não é isso. Mas não, eu não realizei o meu sonho de ir pra Disney e eu vou explicar o porquê. Bem, vamos lá. Primeiro eu queria dizer que a Disney, que todo mundo conhece, né, lá em Orlando, é um local, assim, de sonhos. A gente realmente, assim, volta a ser criança e eu não preciso nem entrar na Disney pra isso, né. Mas é um local, assim, que a gente realmente se surpreende, a gente se encanta, a gente fica, assim, emocionado, sabe. Tudo ali é emoção. Agora o vizinho mesmo vai fazer óbvio. Então, assim, cada detalhe que a gente olha, cada, sabe, cada cantinho, cada coisa remete a um momento seu, remete a um filme que a gente já viu. Enfim, a gente volta a ser criança, isso daí é fato, né. Por mais que a gente olhe alguém vestido e a gente pense assim, ai, que isso, sabe. É só alguém vestido. A gente quer entrar na fila, a gente quer tirar foto, a gente quer apertar, a gente quer, sabe. Aquela, ui, meu Deus, é o Pluto, meu Deus, é o Mickey, sabe. Aquela coisa, assim, mexe muito com a cabeça da gente, né. Então, assim, é um local mágico? É um local mágico. Foi um sonho realizado? Foi um sonho. É um sonho ir pra Disney? É um sonho ir pra Disney. Confesso que eu senti falta de muita coisa, assim, que eu imaginava que tinha. Tipo, eu imaginei que eu fosse ver todas as princesas e não são todas que a gente vê, né. Imaginei que eu fosse ver todos os personagens e não são todos. Mas, assim, isso daí é o de menos, né. Eu queria falar sobre o meu sonho mesmo, sabe. Aquele sonho de infância de um dia eu vou conhecer a Disney. E não foi ainda dessa vez que eu realizei esse sonho. Por que eu não realizei esse sonho? Porque, vamos lá, na minha cabeça, eu vou explicar pra vocês o que era a Disneylândia, né, na minha cabeça. Quando eu era criança, todo mundo falava, o sonho de toda criança era conhecer a Disneylândia, né. Que era o parque da Disney, né. E a gente só via isso na televisão, né, dia de domingo. A gente só via isso, né, nas revistas, nos jornais, né. Então, assim, acho que o sonho de todo mundo, né, da minha época, eu tô com 44 anos, era conhecer a Disney, né. Porque era, assim, o parque, né. A Disneylândia era a Disneylândia, né. E eu cresci com esse sonho de um dia conhecer aquele parque que eu assistia na televisão, né. Quando passava Clube do Mickey, enfim. É muita coisa que eu tinha, assim, na minha cabeça, né, pra realizar esse sonho. E eu cresci com esse sonho, né. Nunca tive possibilidade de ir. E depois de um tempo, depois de muitos anos, né, quando eu já tava, sei lá, adolescente, já crescida, né. Aí eu tive algumas amigas que viajaram, né, e tal. E, assim, eu sempre acompanhei, né, lógico, naquela época também não tinha internet quando eu era adolescente. Então, assim, a gente acompanhava de longe, né, era só dos mais próximos. Depois a gente ia na casa da pessoa pra ver as fotos, né. E, assim, já não se chamava mais Disneylândia, né, que era como a gente chamava quando eu era criança. Todo mundo só falava Disney, 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 né. E tudo bem, beleza, abreviaram, né, Disneylândia, né. Não se usa mais, né, Disneylândia. Então, só Disney, 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 ok, beleza. Isso eu tô dizendo, tá, gente, na minha cabecinha, né. Beleza, não tem problema, Disneylândia, né, Disney é a mesma coisa. Muita gente conseguiu ir pra Disney, né, a Disney é um local que tem gente que viaja até todo ano, né. Mas pra mim continuava um sonho, né, conhecer a Disney, né, de quando eu era criança. Era um sonho de infância, realmente. Gente, assim, realizar sonho de infância é uma coisa, assim, inexplicável, né. E, caramba, era um sonho meu de infância. Então, quando eu tava chegando na Disney, sabe, o coração tava assim. Falei, caraca, eu vou conhecer a Disney, sabe, eu tô na Disney, né. E isso é, assim, fantástico. Isso é fantástico, é fantástico. Magic Kingdom é maravilhoso, é maravilhoso. É um local de sonhos, é um local de sonhos. Mas, assim, assim que eu entrei, né, tudo é, assim, mágico, né. Cada detalhe, uma coisa muito diferente dos parques aqui no Brasil, é que, assim, nos parques no Brasil, a gente percebe que aquilo é uma resina. A gente percebe que aquilo dali é um parque, né. Na Disney, você não tem essa visão, porque tudo ali é real, né. O que é pedra é pedra, o que é madeira é madeira, o que é inox é inox. Tudo é muito real, né. Então, assim, aquilo se torna muito mais bonito, né. É diferente dos parques aqui no Brasil, você vê que é tudo, assim, tipo festa, né, tipo casa de festas, né. É tudo com uma resina, algum material que é típico dos parques aqui, né. E lá, não, é tudo muito real, muito real mesmo, sabe. Então, assim, você se sente ali dentro daquele cenário, você se sente parte de um filme, sabe. Você se sente ali, nossa, dentro de um outro mundo, é um mundo mágico, é um mundo mágico. E na hora que eu virei pra me deparar com o castelo, eu fiquei encantada, eu fiquei encantada. Tirei as minhas fotos tradicionais do castelo, eu amei o castelo. Mas, assim, não que eu tivesse me decepcionado, mas ainda não era aquela Disney dos meus sonhos, sabe. E até que a gente chegou num brinquedo, onde haviam umas maquetes, né, de vários parques, né. Depois que eu já tava também adulta, sei lá, depois de muitos anos, né. Em que eu já tinha o sonho de conhecer a Disney, fizeram a Euro Disney, fizeram uma Disney, sei lá, em Tóquio, né. Não sei exatamente onde, mas, assim, né, pra aquele lado de lá. E, assim, o meu sonho continuava sendo conhecer a Disney, aquela Disney de quando eu era criança, né. Que pra mim era uma Disney só. E, de repente, eu olhei uma maquete, né, onde eu falei assim, caramba, é esse castelo que eu quero ver? Cadê esse castelo? E aí o Eddie Jackson ainda brincou e ele falou assim, ah, esse daí é o castelo lá no Parque da Califórnia. Falei, Parque na Califórnia? Ele falou, é, não é aqui, ó. Falei, tá. Falei, bem, nunca ouvi falar no Parque da Califórnia, né. Tá bom, continuamos, brincamos e tal. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né. Porque, assim, a imagem que eu tinha do castelo é exatamente aquela que a gente vê na abertura de todos os filmes de Walt Disney. Aquele castelinho, né, aquele lago enorme na frente do castelo. Passa aquele, aquela luzinha, né, ui, ó. É essa imagem do castelo da Disney, na minha cabeça e nos meus sonhos desde a minha infância. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E agora que eu cheguei de viagem, né, eu falei, vou pesquisar esse parque na Califórnia, né. Que o Eric Jackson falou que, assim, engraçado, é aquele castelo que eu tenho na minha mente, que é o castelo de Walt Disney, né. Aquele é o castelo dos filmes. Assim, sabe aquela coisa meio embaralhada ainda, né. E aí é que eu fui descobrir que, assim, aquela Disneylandia dos sonhos da minha infância ainda existe, né. Continua se chamando Disneylandia, né, Disneyland, sim, é um parque na Califórnia. Foi o primeiro parque de Walt Disney, né. Então, assim, se você tem a mesma idade que eu, né, e de repente tem esse sonho, talvez você não é se decepcione como eu. Eu não me decepcionei, né. Mas, assim, eu ainda não realizei aquele sonho, sabe. Que ele ainda tá aqui na minha mente, né. Então, assim, eu ainda tenho o sonho de conhecer a Disneylandia, que agora eu sei que é na Califórnia. Que agora eu sei que é o primeiro parque de Walt Disney. Então, era esse que eu via, né, aos domingos. Era esse que eu via na televisão quando eu era criança. E não, esse não é a Disney que todo mundo fala, né. Pra mim era uma coisa só. Pra mim a Disney era a Disney, né. E Magic Kingdom não é essa Disney que eu pensava e que muita gente eu acho que deve pensar, sabe. Eu não sei dizer em que momento, em que ano, em que época as pessoas mudaram essa Disney, sabe. Mas, assim, pra mim a ideia que eu tenho de Disney é aquela roda gigante com a fuça do Mickey, assim, com a caroça do Mickey, né. Que é o parque da Califórnia. Aquela montanha-russa assim, enorme atrás, sabe. Que é na Califórnia, né. Enfim, esse parque que eu tenho na minha cabeça, essa Disney que eu tenho na minha cabeça, ela existe, né. Mas não é, não é a Disney em Orlando, que é onde todo mundo fala, né. Pra mim era uma coisa só. Pra mim não existia uma outra Disney, a não ser Euro Disney, né. Uns parques novos, né. E não, na verdade, o parque mais antigo de Walt Disney, né. É a Disney da Califórnia. E, assim, eu fiquei, não é frustrada, mas, assim, eu fiquei pensando assim, caramba, então, sabe. O meu sonho, ele ainda continua aqui, aqui, né. E um dia eu espero poder realizar, assim como eu realizei esse sonho de ir para Orlando, né. Na verdade, foi um sonho que misturou no outro, né. Eu, pra mim, era um sonho só. E agora é que eu fui descobrir que não, não é um sonho só, né. Se Deus quiser, ainda vou realizar esse sonho de conhecer a Disneyland, que é meu sonho de infância. Né, Disneyland, o parque na Califórnia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o joinha pra ajudar a Mamãe Zica aqui, ok? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal. Gente, eu deixei o canal aí há alguns meses sem conteúdo, porque eu tinha mudado aqui o canal, né. Quem acompanha já sabe um pouco da história. Enfim, quem me conhece também sabe que, né, eu vivo mudando. Então, assim, isso não é uma coisa, assim, fora do normal pra quem já tá acostumado. Ou quem me conhece, né, pessoalmente ou já me acompanha há bastante tempo. Prometo que agora os vídeos serão frequentes. Promessa é dívida. Mas sim, prometo, juro. Juro, vou cruzar uns dedos pra trás. Sou geminiana, né, gente? Poxa, eu tenho um pouquinho de paciência pra minha pessoa. Valeu pelos 40 mil. Até tirei uma foto lá na Disney pra agradecer. Tinha que aproveitar, né, gente, já que tava na Disney. Eu ainda vou fazer mais vídeos falando sobre essa viagem, né. Se você tiver alguma pergunta pra fazer, deixa aqui nos comentários também, que eu vou responder, ok? Um super beijo e até o próximo vídeo.